Oi pessoal, nessa aula a gente vai aprender como avaliar se uma rede está sendo eficiente ou não na hora de fazer as suas classificações. Nós vamos falar sobre precisão, recal, F-mensure, acurácia, especificidade, então essa aula vai ser muito legal. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe o vídeo com um colega de vocês, então vamos começar. Então vamos imaginar uma situação onde nós treinamos as nossas redes para reconhecer numa imagem o que é cachorro e o que é gato. Então esse foi o nosso treinamento. Nós entramos lá com várias imagens, contendo cães, contendo gatos, sem ter nem cão nem gato e por aí vai, a fim da gente verificar se a rede vai ser eficiente ou não nessa classificação. Então vamos imaginar que a gente já fez o treinamento da rede, já ajustamos os pesos sinápticos e aí nós rodamos a nossa amostra, que a gente chama de amostra teste, para verificar se houve ou não eficiência desse nosso modelo. E aí nós chegamos aqui então nessas fotos. Vamos imaginar que as daqui são as nossas fotos testes. Então a gente tem algumas possibilidades. Nós podemos, por exemplo, detectar um determinado objeto como sendo um cachorro, por exemplo, e ele na realidade pode ser um cachorro. Isso é um caso de verdadeiro positivo. Outra possibilidade é nós termos um objeto que de fato ele é um cachorro, mas a gente não consegue detectá-lo na imagem. Então ele é um falso negativo. Nós podemos ter um caso onde nós não temos um cachorro dentro da nossa imagem, mas a rede detectou algo lá como se fosse um cachorro. Isso seria um falso positivo. Nós podemos ter uma situação onde a gente não tem um cachorro e realmente a rede não encontrou um cachorro na imagem. Então isso é que seria um verdadeiro negativo. Sabe a gente verificar então? Vamos lá. Vou imaginar que a gente está classificando aqui, considerando inicialmente a classificação dos cachorros. Num caso como esse, vamos imaginar que um bowl de box, uma classificação foi feita sobre esse animalzinho aqui, ele realmente é um cachorro. Então isso é um verdadeiro positivo. Nesse caso aqui aconteceu a mesma coisa. Nós temos aqui um cachorro, identificou esse objeto como sendo um cachorro, é um verdadeiro positivo. Aqui da mesma forma, tem um cachorro e viu como sendo um cachorro. Vamos imaginar que tem esse bichinho aqui, com esse daqui na boca. E a rede não conseguiu entender que isso daqui é um cachorro. Então, se isso é um cachorro, mas a rede não detectou como um cachorro, isso daqui é um falso negativo. Já nessa foto aqui, tem dois cachorros, né? E a nossa rede conseguiu encontrar só um cachorro. Então, para essa observação aqui, a gente tem um verdadeiro positivo. E nessa outra aqui, que ela não reconheceu como cachorro, a gente tem um falso negativo. Que está falando que é negativo, já que não colocou aqui como sendo um cachorro. Mas isso é falso. E nesse outro caso aqui também, a gente tem um cachorro e a gente também não reconheceu como sendo um cachorro. Também é um outro caso de falso negativo. Na hora de classificar o gato, a rede vem aqui e conseguiu identificar esse aí como sendo um gato, verdadeiro positivo. Depois, ele vem aqui nessa imagem, ele não encontrou um gato aqui, mas aqui tem um gato, né? Então, é um falso negativo. Nesse caso aqui também, ele não conseguiu encontrar esse gato aqui nessa posição, né? Então, a gente pode chamar isso daqui também de falso negativo. Nesse caso aqui, ele viu esse bichinho e classificou ele como um gato. Se ele classificou isso daqui como sendo um gato, isso daqui, pessoal, é um caso, né? De falso positivo. Então, a gente tem um objeto que não é um gato, mas ele detectou como sendo um gato, falso positivo. Da mesma forma, aconteceu com esse objeto aqui, né? A gente tem esse bichinho, ele é um cão, mas a rede entendeu como sendo um gato, né? Então, isso daqui é um falso positivo. E esse último aqui, né? Tá com um bicho, uma máscara aqui para se proteger do Covid, ele não entendeu como sendo um gato também. Então, isso daqui é um verdadeiro negativo, né? Por quê? Porque ele não é um gato e a rede entendeu que ele não é um gato, né? Então, um verdadeiro negativo. Então, sempre quando a gente está fazendo aqui as nossas classificações, nós temos essas quatro possibilidades, ok? Então, vamos imaginar que nós avaliamos um grande número aí de fotos e conseguimos chegar aqui nessa tabelinha. Onde nós temos aqui, né? Na classe cão, um número de objetos que realmente era cão, o que não era cão. E aqui a gente tem a classificação da rede, classificando como sendo cão e como não sendo, ok? Então, pessoal, veja só. Nós temos aqui, então, nosso verdadeiro positivo, falso positivo, falso negativo e verdadeiro negativo. Só para não confundir, vamos colocar aqui essas letrinhas, né? Aqui na frente de cada um desses valores. Beleza. Então, tá. A partir de cada um desses quatro valores que a gente tem aqui para os cães e desses quatro valores que a gente tem para o gato, a gente consegue obter uma série de estimativas importantes. Nós conseguimos obter a precisão, o recal, o F1 também chamado de Fscore, o Fmenstrui. Nós temos aqui a curaça e tem aqui a especificidade. E basta nós, então, aplicarmos a fórmula, né? De forma que nós vamos chegar no valor de precisão para a gente classificar o gato, de recal para o gato, né? E da mesma forma para o cão. Então, pessoal, vocês podem utilizar esses valorzinhos aqui e jogar nessa fórmula e espero que vocês consigam encontrar esses valores, né? Se vocês não encontraram, vocês erraram ou eu errei, né? Mas vamos lá. Então, nós temos aqui precisão, recal, Fmenstrui, a curaça e a especificidade. Cada uma dessas métricas, ela está medindo uma coisa diferente, ok? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no estimador com bastante atenção de cada uma dessas expressões. Eu vou tentar interpretar, então, o que cada uma dessas métricas quer dizer. Veja só, aqui a nossa precisão, ela indica qual é a probabilidade de um resultado ser positivo, de um resultado positivo ser realmente correto. Então, olha só, eu tenho aqui um verdadeiro positivo, né? Então, se eu pegar esse verdadeiro positivo e dividir pelo nosso número de verdadeiro positivo mais o nosso número de falsos positivos, a gente vai verificar o seguinte. Nós vamos verificar, dentro daquelas classificações, né? Que falou pra gente, por exemplo, o que é cão, quantos por cento que realmente era cão, né? Então, aqui no caso do cão, isso foi de 30% e no caso do gato foi de 65%. Então, 65% de todas as marcações onde tinha escrito gato, realmente era gato, ok? Outra medida que a gente tem é o recal. O recal, ele indica qual é a probabilidade de detectar corretamente um objeto. Então, veja só, nós tivemos uma marcação aqui, né? De que isso é um cão. Pra gente querer saber qual é a probabilidade dessa detecção, ela está correta, Basta nós pegarmos esse nosso valor de true positivo e dividir pelo número de cães que a gente realmente tem. Então, com o recal, a gente vai saber, né? Se dentro do nosso, quantos por cento do nosso número de cães realmente foram classificados como cães. Então, isso daqui é o nosso recal. Mas o que acontece? Nós podemos ter uma precisão baixa e ter um recal alto. Da mesma forma que a gente pode ter um recal alto e uma precisão baixa, né? Então, a gente pode utilizar uma medida chamada F-Mensury. Essa medida chamada F-Mensury, ela indica pra gente, então, né? Se a nossa rede, ela está sendo bom, tanto levando em consideração a precisão como o recal simultaneamente. Então, ela considera essas duas métricas ao mesmo tempo. Ela faz uma média harmônica dessas duas frações. Esse F-Mensury é uma das medidas muito utilizadas nos artigos aí, junto com a precisão, o recal, mas um destaque muito grande sempre é dado por esse F-Mensury, também chamado de F-Scoring, né? Ou de F1, uma vez que ele indica pra gente uma medida mais completa de precisão aqui dos nossos redes neurais nessa classificação. Outra possibilidade, pessoal, é nós estimarmos a acurácia. Pra gente estimar a acurácia, basta nós virmos aqui e contar o número de classificações corretas, né? Que seria dos nossos falsos, dos nossos verdadeiros positivos, somar com os nossos verdadeiros negativos e dividir pela soma de todo mundo, né? Fazendo isso daqui, nós vamos chegar na nossa acurácia. Então, a proporção de todas as classificações de fato foram feitas corretamente. E aqui a gente pode observar uma coisa, né? Muito importante. A nossa acurácia, ela foi alta aqui nos dois casos, né? Mas no F-Mensury, por exemplo, a gente teve um baixo valor aqui na hora de classificar o cão, né? Por que que isso acontece? Isso acontece, pessoal, quando a gente tem um número muito diferente de objetos dentro dessas nossas quatro possibilidades aqui, né? Na verdade, é quando a gente tem um número muito alto de não e um número muito baixo de objetos que realmente são os nossos objetos de interesse ou o contrário, né? Então, havendo esse desbalanceamento de sim e não, aqui, para a realidade de nosso objeto a ser detectado, é muito frequente a gente encontrar um valor de acurácia bem alto, mesmo tendo precisões muito baixas, ou um recall muito baixo, até o mesmo F-Mensury muito baixo. Então, a gente sempre tem que estar com bastante cuidado na hora que nós vamos considerar aqui a nossa acurácia. Uma outra medida que a gente tem é especificidade. A especificidade indica qual que é a capacidade da rede em não classificar objetos que não são realmente o nosso alvo, né? Então, para a gente obter essa estimativa, basta nós pegarmos nosso número de verdadeiros negativos, né? E dividir pelo nosso número de verdadeiros negativos somado ao nosso número de falsos positivos. E a gente consegue chegar nessa estimativa. Então, resumindo, né? Veja só, nós temos aqui um número de objetos que não são cães e que a rede entendeu como não sendo cão. E a gente vai dividir isso pelo nosso número de objetos que realmente não são cãos, né? Ou seja, basta somar aqui o nosso falso positivo com o nosso verdadeiro negativo. E a gente consegue chegar nessa estimativa. Vendo tudo de uma vez, parece que é tudo a mesma coisa ou que um determinado parâmetro se sobrepõe à interpretação da outra. Mas se a gente olhar com bastante atenção, né? A gente vai ver que cada uma dessas medidas tem a sua importância. E a interpretação de cada uma dessas medidas, né? Consequentemente, são diferentes. Então, pessoal, existem também outras medidas para a gente avaliar a eficiência da nossa rede. Além da precisão, recalque, menstrua, curaça, especificidade. Em outras aulas a gente vai tratar delas. Mas, em geral, essas daqui são as medidas mais utilizadas nas publicações científicas. Ok, pessoal? Então, quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Compartilha o vídeo aí com o colega de vocês. E até a nossa próxima aula. E até a próxima aula.